E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cranjo do Aquarismo Brasil. Esse vídeo eu vou mostrar aqui para vocês como que está aí o meu aquário plantado com plantas difíceis. Esse aquário já está no segundo dia, na verdade é o terceiro dia aqui. Eu fiz o sistema de estufa e é por isso que vocês estão vendo aí os vidros todos embaçados. O sistema de estufa contribui para o desenvolvimento mais rápido das plantas. Então, eu plantei o carpete Monte Carlo e aí as plantas estão desenvolvendo um pouco mais rápido e eu vou fazer aqui a continuação do plantio. Aqui tem algumas plantas que eu peguei na loja Galeria Oceânica. Meu, olha esse aquário aqui, ó. Nós estamos na Galeria Oceânica, tá galera? É? Olha a luminaria da soma, ó. É? Muito bonitinha. Tem um filtrinho da Alicom ali atrás, ó. Musgo de jama. Um monte de plantinha aí, ó. Top. Vim buscar umas plantas aqui. Aí eu estou registrando esse aquário aqui que nós gravamos o início dele. E aqui é a evolução. Muito top. Olha aí, ó. Ah, o que mais de vermelho aí, mano? O Ludwig é blanunosa. Top. Muito fácil, né? É. Entre as vermelhas é... Uma mais tranquila. Tá. A Ocala tem o Ludwig inclinata. A inclinata qual que é? A inclinata é essa daqui. Ela está na forma transformando ainda, né? Dá pra ver que tá. Legal. Tá linda, cara. Laranja. Tá. Eu vou levar uma. E de vermelha são essas. Depois eu tenho a Ruta La Wallis que ela está começando. Essa é white? É. Essa é Wallis. Ela vai ficando... Ah, tá. Wallis. Vai ficando laranja, né? Laranja, tá. Não, beleza. Vou levar uma dessas. Tá. Fechou. Não é isso? Aí, ó. Algumas eu peguei na loja Aquara de Itaquera, mas essa aqui eu peguei na Galeria Oceânica. Essas aqui, ó. Acabei de vir de lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, pessoal, vai dando um like no vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí. Ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo pra você. Aqui, eu acho que vou ter que pegar um pano, né? Não, acho que não vai precisar, não. Elas estão úmidas, né? Ó. Vou tirar elas aqui. E já vou pôr aqui, ó, na nossa bandejinha. Que se cair alguma água aqui, não tem problema, ó. Olha isso, gente. Tem bastante planta aqui, tá? Toda segunda chega planta lá na Galeria Oceânica. E eu fui no sábado, então. Acabei pegando. Tinha bastante variedade, mas... Eu acho que eu vou voltar na segunda-feira pra pegar mais, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E aí, a gente vai fazendo muda delas também. A gente tem que fazer muda. Muita muda. Bom. A primeira que eu vou pegar, ó. É a Rotala. Tá? A Rotala tá bem bonita. Não é? Essa aqui é bem simples, ó. Pra você... Fazer muda delas. Eu vou tirar aqui, ó. Uma por uma. Tá vendo? É uma planta que fica muito, muito bonita. Tá? E ela é uma planta que desenvolve muito rápido. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou botar lá. O Alix. Tá vendo? E aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer mais mudas dela. Tá? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vem aqui, ó. Aqui. Muita muda. E assim a gente vai fazendo, sabe, pessoal? Porque se a gente for plantar uma inteira, assim, a gente vai ter um efeito, sim, mas não vai ter o efeito que eu quero. Eu quero um efeito de preenchimento, né? A ideia é ter um espaço bem preenchido de plantas. Porque esse é um aquário que eu vou montar no estilo holandês. Até pensei em colocar algum tronco, alguma coisa, mas aí vai sair do estilo que eu quero. Então, eu acho que não vale a pena. Ó. Não, olha o tanto que tá dando. Tá vendo? E ainda tem um monte aqui, ó. Ó. A gente vem aqui devagarzinho, com muito cuidado. Ó. Você sabia dessa técnica? É bem simples, né? Muita gente não conhece. E aí... Eu tô aqui trazendo ela pra você. É uma técnica um pouquinho mais agressiva, né? Mas que funciona muito bem. E ajuda você a economizar, né? Você quer economizar, ao invés de você comprar um monte. Você compra uma... Você vai comprar um monte, mas eu coloquei um pouco lá no meu aquário plantado. Aí você compra uma, de uma você faz milhões, ó. Lembrando que elas têm que ficar sempre úmidas. Todas elas têm que ficar úmidas. Pra não estragar. E eu tô tremendo pra caramba. Eu tive dengue esses dias, eu tô meio fraco. Ai, ai, ai. Não é fácil, não. Eu quero mandar um abraço também pros meus amigos gaúchos, tá? Tão passando por um momento bem difícil. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Toda aquela região da Serra Gaúcha, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Tá tudo embaixo d'água, né? Então, tá tudo muito triste lá. Olha só o tanto de rotala. E aqui, ó, vamos colocar aqui pra elas permanecerem úmidas. Cheio de água aqui, ó. Vai dando pra vocês verem aí. E aqui, eu tenho uma outra planta que é linda. Que é uma Ludivigia inclinata. Ó. Ludivigia inclinata. Uma planta também que requer uma iluminação mais forte, CO2, substrato fértil. E com ela nós faremos também, né, quase a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. Elas estão grandes. E vou fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Ó, você percebe que elas já nascem até raiz aqui, ó. Elas já nascem raiz aqui, ó. Mas eu vou cortar um pouquinho acima. Tá? Ó. E aí eu vou ter várias Ludivigias também. Né? Ó. Vou procurar deixá-las todas do mesmo tamanho. Porque aí eu tenho mais facilidade na hora do plantio, ó. Ó a raiz aqui, ó. Tá vendo? Uma planta muito bonita. Elas ainda vão passar por um processo de transformação, né. Porque elas são cultivadas fora d'água. Então, ainda passa por um processo de transformação aí. Até que elas se desenvolvam pra viver emersa. Quer dizer, imersa. Dentro d'água. Olha só. O tanto que deu. Ó. Muita coisa, né? Like no vídeo, galera. Ajuda a gente aí a trazer cada vez mais conteúdo de aquarismo pra vocês. E agora... Nós temos essa aqui, ó. A Ludivigia glandulosa. Né? Linda. Ó. Olha só que linda. Não, olha as flores. Maravilhosas, né, gente? E essa aqui é o mesmo esquema. Nós vamos fazer o mesmo esquema. Ah, muita gente perguntou qual que é a forma de você fazer a sepsia das plantas, né? Quando você chega na sua casa, quando você vai colocar no seu aquário. Existe um medicamento. A base de azul de metileno e verde de malaquita. É o Clean da Alcon. Não é merchan, não. Mas você pode mergulhar aí nesse medicamento. Que aí você vai ter as suas plantas livres do ítio, tá? Ou de outros problemas. Aqui é a mesma coisa. Né? E aí eu vou dobrar a quantidade de plantas que eu tenho. Ó. Aqui já tá nascendo a raiz, tá vendo? Aqui, embaixo da raiz, eu já... Ó. Tá vendo? E aí eu tenho duas. Aqui vão nascer duas, sabe? Vai ficar bem bonito. E assim a gente vai... Né? Ó. Dividindo... Para multiplicar. É bem legal fazer isso. É uma terapia pra mim, sabe? Gosto muito de fazer isso. Tô curtindo bastante fazer esse aquário. Essa montagem pra mim tá dando uma... Sei lá. Uma sensação gostosa, assim, sabe? De realização. Sabe? Coisas de aquarista, né? Quem é aquarista de verdade... Sabe o que eu estou falando. E quem não é... Vai fazer isso que eu tô fazendo pra você ter essa mesma sensação aqui, ó. Ó. E essas menorzinhas... Eu acho que eu não vou fazer não. Porque elas tão muito pequenininhas, tá vendo? Essas eu não vou fazer não. Então nós já temos aqui três... Variedades de plantas. E aí nós temos essa aqui que é a... Ai, eu esqueci o nome. É a Minnie. Ludwigia SP Red Minnie. Ah, eu não sei se é Ludwigia. Não lembro não. Essa também dá pra fazer da mesma forma, tá? Ó. Olha que linda que é. Tá vendo? Tá aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Essa é até mais fácil de você identificar. Que ela mesma já vai criando assim, ó. Ramificações, tá? Então... Você pode vir aqui, ó. Abaixo da raiz... Corta. Abaixo da raiz... Corta. Aqui... Ó, você pode cortar aqui desse lado. Aí abaixo da raiz aqui, você corta. Tá vendo? Aqui, ó. Desse lado, ó. Tá vendo? Ó. Ó o tanto... De muda... Que você consegue fazer... Com uma só. Tá vendo? Ó. Aqui a mesma coisa. Tá? Ó. Olha o tanto. E assim você vai fazendo com todas, tá? Porque... Quanto mais você fizer... Claro. Porque aqui eu quero um ambiente bem fechado de plantas, né? Então... É por isso que eu tô fazendo isso. Mas se você não quiser tão fechado... Você pode... E ir plantando elas... E ir plantando elas... De uma forma que... Não fique tão pequenininha. Eu vou deixar pequena... Pra que eu tenha... Muitas mudas. Eu quero um aquário bem fechado. Tá vendo? E você pode ir fazendo assim... Que a planta... Ela tem um poder de regeneração muito grande. Tá? Você pode ir... Ir dividindo tranquilamente. Tem várias moldinhas aqui, ó. Ó. Parece que é pouco, né? Eu paguei cinco reais nessas... Ó. Nessa planta aqui. Nessa quantidade eu paguei cinco reais. E aí... Dessas de cinco... Faço cinquenta. Ai, 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 ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? É, galera. Você sabia disso aqui? Bem legal, né? Ó. É isso. Aí você vai fazendo com calma. Não adianta ter pressa. Aquarismo não é pressa. É paciência. Né? Porque... Quanto mais paciência você tiver... Melhor... O resultado final, né? Então a gente tá... Se esforçando aqui... Pra trazer um resultado final... Agradável aos nossos olhos. Ainda não sei que fauna que eu vou colocar aqui. Se tiver... Né? Sugestão de fauna... Pra esse aquário. Deixa aqui o seu comentário. Vai ser legal a gente... Discutir juntos. Discutindo juntos aí... Essas alternativas, né? Eu pensei... Ainda não sei que sistema de filtragem vou colocar. Se vou colocar sistema de filtragem... Não sei se eu vou pôr CO2... Não sei o que eu vou fazer ainda nesse aquário. Tô pensando ainda muito, sabe? Tô pensando... Pra fazer algo... Bem legal e bem diferente. Eu não quero fazer o trivial. O trivial todo mundo já faz, né? Quero... Quero fazer algo diferenciado. E aí... Não sei se eu vou cortar aqui. Não vou cortar não. E aí vocês vão acompanhar o resultado aqui com a gente, né? Porque muita gente... Tá achando que não vai dar certo, né? Então... Muita gente quer ver o resultado final. Então eu convido você... A ficar comigo... Aqui nesse canal maravilhoso. Que é o canal Antônio Cândido do Aquarismo Brasil. Se você ainda não for inscrito em nosso canal... Já se inscreva. Ajuda a gente. Porque a sua inscrição é muito importante. Né? Olha aí se tá ativo a sua inscrição. Porque... A sua inscrição... Às vezes o YouTube tira, sabe? E deixa de recomendar os nossos vídeos. Então... Se você olhar a sua inscrição... Desativar e ativar novamente... O YouTube... E marca aí todas as notificações... E o YouTube vai começar a mandar novamente os vídeos pra você. Tá? E aí você dá uma força pra nós. Tá? E aí ajuda a gente a ficar mais motivado... A trazer mais conteúdo... De aquarismo. Que é o que a gente tanto ama aqui. Tá? Ó. É muita planta. Tá? É muita planta, gente. E agora... Nós vamos fazer algo muito especial aqui... Nesse aquário. Agora é a hora do plantio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.